Liderança, oratória e comunicação. Esses foram alguns dos temas do curso oferecido pela Escola do Legislativo, que atendeu os servidores da casa, em sua maioria, da Procuradoria do Parlamento Maranhense. Há uma produtividade, afinal de contas, essa arte de comunicar é muito importante. A liderança dentro aqui, para que a gente possa assumir novos papéis, para que a gente possa colocar os nossos processos, os nossos fluxos para frente e consiga fazer uma gestão melhor, ela é muito importante também. E nada melhor do que ter um laboratório, a gente conseguir explanar isso, e é isso que a gente está buscando nessa capacitação aqui para os servidores. Atentos, os participantes acompanharam as palestras, tiraram dúvidas e aprenderam técnicas de como superar o medo de falar em público. Levando elementos práticos para que eles possam se identificar e, a partir disso, implementar dentro da sua rotina diária. Então, a gente vai fazer com que esses colaboradores melhorem essa oratória, sua retórica, sua capacidade de enxergar com clareza alguns problemas e solucionar esses problemas. As palestras aconteceram no auditório plenarinho e fazem parte da grade de cursos promovidos pela Escola do Legislativo. Um curso de oratória é um curso que, normalmente, a gente oferece aqui na Assembleia e veio como uma demanda da Procuradoria Geral da Casa, pelo doutor Tarcísio. E o que tem de inovador nesse curso, além do ótimo profissional, que é o professor Fernando Bacelar, é que é um curso que vai ter mentoria. Então, após o curso, os alunos terão uma mentoria individualizada com o professor Fernando Bacelar, para melhorar as técnicas e afinar tudo o que eles aprenderam aqui no curso. ...conceitualmente, cada uma dessas...